Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como uma migração rápida de banco de dados pode ser o maior diferencial competitivo para a sua revenda de software. Imagine isso, você acaba de fechar uma venda importante, seu cliente está super animado para começar a usar o novo ERP que você ofereceu. Mas então, a migração de banco de dados começa a demorar pouco mais do que o esperado e aí o caos se instala. Como revendedor, você sabe o quanto é crítico que esse processo não seja rápido e eficiente. Cada minuto de inatividade é uma oportunidade perdida e uma frustração acumulada. Isso pode impactar diretamente a confiança que o seu cliente deposita em você e na sua revenda. Então, o que você pode fazer a respeito? Aqui está a solução. A LC Sistemas oferece a migração de banco de dados em até 24 horas e o melhor, sem custos para você. Isso não só elimina os gargalos de implantação, como também te dá a oportunidade de cobrar pelos serviços e ficar com 100% do lucro. Veja os exemplos de revendedores como Kaleb, da CMX Tecnologia, Gabriel Braz, Anderson, da GV Sistemas e Madison, da Wintec Automação. Eles já perceberam o quanto esse processo pode ser prejudicial quando demora semanas para ser concluído. Mas, com a migração em 24 horas da LC Sistemas, eles conseguiram agilizar os processos, aumentar o faturamento e se destacar da concorrência. Resultados que falam por si só. Agora, se você quer se destacar com essas revendas, com um serviço que traz agilidade e satisfação para os seus clientes, é hora de agir. Clique no link da descrição e descubra como se tornar uma revenda da LC Sistemas hoje mesmo. Vamos juntos transformar a migração de banco de dados em seu maior diferencial competitivo.